E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é o Richard. Bom, então sobre o comentário do Rodrigo ali, ele conseguiu expulsar os morcegos usando óleo diesel e naftalina. Já deve ter ouvido aqui que eu não recomendo usar nenhum dos dois materiais ali para expulsar os morcegos por uma série de motivos, né? Mas vamos explicar aqui o que pode ter acontecido na situação dele que funcionou e o porquê que eu não acho legal a gente usar esses materiais, por mais que no caso dele tenha tido sucesso ali, né? Bom, então os morcegos, eles são bem suscetíveis ao estresse. Qualquer coisa que a gente fizer que estresse os animais vai fazer com que eles abandonem o local, tá? Se é uma colônia pequena que recém se instalou e ainda não teve filhotes dentro do teu forro, sim, tu jogar um produto ali vai expulsar eles e eles tendem a não voltar por uns bons anos. Só que se for uma colônia que já está ali há muito tempo, principalmente se eles já tiveram algum episódio reprodutivo dentro do forro da tua casa, eles não vão sair só por causa dos produtos químicos. Qual vai ser o efeito? Eles vão sair no primeiro momento, depois eles vão começar voltando gradativamente conforme o cheiro ou a quantidade de produto for se diluindo no ar, tá? Então, não é legal a gente usar, não costuma ter uma eficiência muito grande. Eu mesmo como profissional, eu nem posso usar produtos químicos porque é proibido a gente usar produto químico contra morcegos porque eles são animais protegidos, mas principalmente porque eu sei que não funciona, tá? E como eu entrego uma garantia ali de dois anos para o meu cliente, um produto químico não consegue dar essa garantia, tá? Então, sobre a naftalina e o óleo diesel, vamos começar sobre o óleo diesel. Não é legal a gente usar diesel no telhado porque qualquer forro de telhado, por mais concretado que ele seja, ele sempre vai ter elementos combustíveis, tá? O que são esses elementos? São plásticos, fios que pegam fogo por causa de qualquer curto-circuito que pode acontecer, inclusive pela própria presença dos morcegos. A madeira de sustentação do telhado, além da temperatura ali, fica muito mais alta do que dentro da casa porque o forro serve justamente para isso, para segurar o calor para ele não entrar em casa. Então, a gente colocar óleo diesel é perigosíssimo não só pelo óleo diesel ser combustível, mas pelo fato dele ser um óleo mesmo, ele não vai evaporar tão fácil, ele não vai volatilizar tão fácil. Então, ele vai ficar por anos ali. Então, o risco de pegar fogo, literalmente, é muito grande, tá? Então, não usa óleo diesel. É perigoso no momento que tu estiver aplicando, mas também é perigoso para o resto da tua vida que ele dê óleo diesel no teu fogo, tá? Então, agora sobre a naftalina, não usa a naftalina também, não é bacana, porque a naftalina, ela pode, ela vai sublimar, ela vai começar a desaparecer, né? A gente sabe, as bolinhas de naftalina, elas vão sumindo ali e a gente vai respirando aquilo com o tempo, tá? Então, a naftalina não é uma coisa que faz bem para a saúde, não é legal a gente deixar no nosso forro porque aquele cheiro nunca mais vai sair de lá. Ele pode impregnar nas madeiras do forro e ficar um cheiro eterno na tua casa de naftalina que não tem mais como tirar, não tem sanitização que tire cheiro de naftalina, beleza? Então, para expulsar morcegos, a receita é sempre a mesma, tá? Geralmente é assim, a gente faz a vedação, instala a armadilha, essa armadilha permite com que eles saiam e não consigam mais voltar. Essa armadilha a gente monta uma para cada tipo de telhado, tá? Cada telha tem uma técnica diferente para montar e para instalar, mas todas a gente consegue fazer ali com materiais caseiros, materiais acessíveis, tá? Então, não é uma coisa cara para tu fazer. Bom, tu já deve saber meu telefone, porque tu deve estar vendo isso pelo WhatsApp, né? Mas se tu não tem ainda, os meus contatos estão aqui no site. Mas independente de tu conversar comigo para resolver o teu problema de morcegos, ou contratar uma empresa local, ou fazer qualquer coisa, não usa produto químico, tá? Tu vai jogar dinheiro fora, literalmente. Ainda mais esses produtos, assim, como óleo diesel, qualquer combustível, querosene também, eu já vi gente usando, não usa nenhum tipo de combustível. Não é seguro e não vai funcionar, beleza? Não existe produto químico contra morcego. Então, vai na vedação e instalação da armadilha que é a melhor opção, ok? Um abração, até daqui a pouco. Um abração, até daqui a pouco. Um abração, até daqui a pouco.